Sonhar é fácil. Difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver você transformar pensamentos em ações, em movimentos. Eu quero ver a tua ação, eu quero ver é o agir da sua vida, é o movimento que você faz em direção aos teus sonhos. Para rapaz, sai daí desse lugar de preguiça rapaz. Sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um Zé à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí rapaz, pra frente, movimentos. Não basta fazer apenas o seu 100%, isso é papo de quem diz que o que vale é competir, competir é o caralho. É um lugar difícil para você estar, mas se você não pode suportar a dor, você não pode subir mais. Mais dor, ganha-se mais. Você não pode ficar como morto a vida toda. Você não pode ficar trancado a vida toda. Você não pode ficar parado, fazendo o jogo da diversidade a vida toda. Tá na hora de se levantar, tá na hora de mudar de atitude. Um dos maiores segredos dos campeões é essa coisa chamada consistência. Quando isso virar hábito, eu mesmo vou chegar pra você e dizer que você se tornou um campeão. Sacode a poeira aí, meu chapa. Levanta a cabeça. Bota pra quebrar. O que é que você pode fazer dentro dessa situação difícil? Qual é a tua parte nessa vitória? Não receba ajuda de quem zomba de você, ridiculariza e trabalha contra. E depois de ver a coisa começar a acontecer, quer participar? Deixa essa gente de fora! Você não precisa ser o maior, nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. E aí A CIDADE NO BRASIL